Digamos que eu paguei R$100 pela cota, eu paguei R$100 pela cota. Aí, um tempo depois, os fundos imobiliários se valorizaram. Aí o que aconteceu? Muitas pessoas estavam querendo comprar cotas desse fundo imobiliário, poucas pessoas estavam querendo vender. Como muita gente estava querendo comprar, esses vendedores aqui, o que eles fizeram? É isso que informa o preço das cotas dos fundos imobiliários. O que eles fizeram? Opa, para eu vender para ti, como eu não quero vender, eu te vendo por R$102. Aí ele aumentou o preço da oferta dele por R$102 e aí um comprador foi lá e aceitou. Então, o novo preço dessa cota é R$102. Digamos que o mercado imobiliário continua aquecido, está melhorando, e aí tem muita gente querendo comprar cotas dos fundos imobiliários. O que acontece? O vendedor que vendeu por R$102, ele tinha mais cotas. Mas ele diz, não, por R$102 eu não quero te vender, eu quero te vender por R$104. Então, ele eleva, poxa, eu só vendo se for por R$104. E aí, algum comprador vai lá e aceita. Fecha essa negociação, o novo preço é R$104. Então, se eu comprar uma cota por R$100 e vender por R$104, eu tenho um ganho de capital de R$4 por cota. Concorda comigo? Se eu comprei uma, eu vou ganhar R$4. Isso é o ganho de capital. Eu compro uma cota por um valor, vendo por um valor superior, tive um ganho de capital. B-F1 FW 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 O que é isso?